Boa noite, voltamos. Queria aqui, né, agradecer mais uma vez o total apoio da Prefeitura Municipal, a administração do nosso prefeito Gilson Filho, dando total apoio para que esse evento venha e como aconteceu. Beleza? Cidade de Unina, bairro comandante, parabéns, prefeito Gilson Filho, primeira-dama Rafaela, aquele abraço, professores da Chieta Maristela, aquele abraço também. Bem, essa é a nossa quadrilha, a Rádio da Cardinha. Só lembrando que vocês vão se apresentar, Salto São DJ! Padrilha! Essa é a nossa abertura. Eu quero ver bonitinho Padrilha! Padrilha! Animação! Padrilha! 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 Vamos ver pra cima! Eita, bonito! Padrilha! Padrilha! Mandar aquele abraço aqui pra Sandra, pra educação. Professorada! Aquele abraço, meu padrilha! 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 Música Música Em nome da Prefeitura Municipal de Garacol, Prefeito Gilson Filipe Música 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 Música